MÚSICA 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 Galera, tô aqui, vou trazer um deck top que eu mudei na minha conta Shark, né, tá aí na tela aí, ó, pegar o telefone aqui, vocês verem aqui O deck é top demais, dá pra vocês chegarem na arena do porco Eu tô na arena da selva, minhas cartinhas tão um pouquinho fraquinhas, né galera Mas o deck é sensacional, pode testar, pode utilizar Que eu fiz várias batalhas aqui e foi sucesso Mas antes galera, eu gostaria muito de pedir ajuda de vocês pra ir lá O link tá aí embaixo na descrição do meu canal novo Vai ser focado no jogo de tubarão, vou ver se eu trago um GTA, galera deve curtir GTA, né Melhor jogo que tem aí no YouTube de PC, sem sombra de dúvida, né galera Então conto muito com a coisa de vocês, vai lá, dá essa moral, beleza Vai no link ali e bota lá no tubarão, é, vir pelo canal novo, porra, tamo junto, beleza E antes de eu começar a batalha aqui, trazer pra vocês como funciona esse deck Eu gostaria de fazer aqueles 3 segundinhos de silêncio Pra você que não é inscrito ainda, se inscrever aqui no canal Deixar o like, compartilhar, e você que também é inscrito já, arrebentar no like, beleza 3 segundinhos, galera, 3 segundinhos Conseguiu, né, tenho certeza que tu conseguiu Galera, meta de 500 likes em 24 horas, beleza Conto com o apoio de vocês, se ultrapassar, melhor ainda Beleza, o deck é esse daí, ó, tô com a bandida, coletor Tem o... o Golem, né galera, utilizo o Golem Porque o Golem ajuda demais vocês, entendeu É por isso que eu trago muito deck de Golem Que é o melhor tanque que tem no jogo Tem as 3 mosqueteiras, tem que tomar cuidado com relâmpago, bola de fogo, foguete Pra não perder as 3 mosqueteiras, beleza Vou puxar a batalha aqui e vamos ver se a gente vai ter sucesso Tá buscando, vamos ver lá, ó, prazer Ai, que burro, dá zero pra ele Pegamos, camarada, prazer Não, você é burro, cara, que loucura Caveira, Clash, tamo junto Valeu, parceiro, vou mandar uma belezinha aqui pra você Travar aqui, que aqui é a parada séria E vamos que vamos Galera, a mão não veio do jeito que eu gosto Eu gosto de vir com o coletor, entendeu Não veio, vamos rodar o deck aqui pra gente conseguir ver o que a gente faz O cara é level 10, bem mais forte que a gente ali E vamos lá, vamos lá Vamos ver se a gente consegue Vou ter que jogar as 3 mosqueteiras aqui logo de cara Não queria apresentar essa minha gata pra eles Mas, vamos lá Vamos ver qual vai ser o desenrolado, esse pagode aqui Vamos ver se o nosso golem chegar a tempo O nosso golem não vai ficar pronto a tempo, beleza Então o que eu vou fazer Vou jogar a nossa bandidinha Ih, rapaz, vem com tudo ali, vou deixar, vou deixar Vou deixar ele vir com aqueles esqueletos ali E vou jogar meus esqueletos em cima do mag elétrico dele Beleza, vamos levar o mag elétrico dele Se ele não der um choque ali Tá maneiro Conseguimos gerar o deck legal Tá tudo empatado E vamos lá Vamos ter que botar nosso coletor aqui E a gente tem a gang, né galera A gente tem a gang ali pra poder ajudar E vamos que vamos Vamos botar aqui, show Opa Vamos travar esse mineiro dele ali Pra não bater na nossa torre Mineiro nível 1 Tá maneiro Ele já sabe que a gente tem o coletor E tem mineiro Ele pode utilizar o mineiro pra levar nosso coletor Vamos, vamos, vamos Já Deu uma zapada ali Ele deu um zapzinho ali Perdeu Ele tá vindo com o mago, hein galera Ele tá vindo com o mago Vou botar meu golem aqui atrás Seja o que Deus quiser O mago vai com certeza bem provável de bater na torre Mas eu vou Ih rapaz, ele tem o Ele tem aquele esqueletão Vou puxar aí pra cá esqueletão Pra ver se o Ele pega o Ih rapaz, vamos pegar lá por trás lá Vamos pegar por trás lá Geral Vamos ver se a gente consegue pegar ali Aquele mago ali Se pegar Hum, não pegou Vou ter que jogar um zapzinho ali galera Vou jogar um zap não Uma flecha Tá maneiro Tá maneiro Vamos que vamos Ihihihi Ainda ficou duas caveirinhas vivas ali ó galera Vamos lá Vamos brotar o Opa, explodiu Show Brotar o coletor aqui Pra gente ficar insano aqui Na vantagemzinha aqui Dobrou o elixir Agora a parada vai ficar carne de pescoço Cara, agora a parada vai ficar carne de pescoço Vou jogar meu golem logo avançado aqui Vou ter que jogar uma mosqueteira só do lado de cá Por causa daquele Daquele esqueleto Aquele esqueleto lá É nojento né cara É nojento Vou jogar pra cá Beleza Vamos jogar a caveirinha ali A caveirinha ali atrás do mago Vamos jogar aquela Rapaz tem que ficar ligado ali galera Que ele vai jogar o Boa galera E agora Por onde que ele vai defender Vamos ver por onde que ele vai defender Olha ali galera Olha aí rapaz Tem inferno lá cara Ih moleque Chegamos com tudo na torre hein galera Chegamos com tudo na torre Vamos lá Vamos espancar aquela torre lá Beleza Vamos jogar pro lado de cá De novo avançado aqui E tá bonito Tá vindo a mensagem aqui E o balu tá louco Moleque Show de bola Mandamos muito bem Mandamos muito bem Vamos dividir de novo aqui ó Duas pra cá Isso aí ó Vai pegar aquela parada ali Vamos jogar o nosso Bandido ali galera Vamos jogar o nosso bandido ali Vamos pegar ali Boa E agora a gente vai chegar com tudo hein galera Vamos jogar com o nosso Ih moleque Vai explodir Vai explodir Beleza Vamos jogar de novo aqui Ih rapaz Explodiu lá Agora e agora galera Agora porradeiro na torre do camarada É insano Malandro Esse deck é fodástico É pica das galáxias Galera Pode copiar esse deck É monstro Vou mostrar uma batalha só Porque não tem necessidade de eu mostrar mais Como funciona esse deck O vídeo fica muito cansativo E a galera não assiste até o final Beleza galera Coloca hashtag Via batalha até o final Galera Muito top Show de bola Vou tá abrindo esse baú com vocês Daqui Caraca Fico empolgado quando eu monto um deck top Esse daqui eu não copiei de ninguém Eu mesmo montei aqui Valeu galera Se alguém já postou no YouTube Desculpa aí Mas Esse aqui Eu criei aqui Já viu né Vamos abrir o baúzinho grátis aqui E vamos ver se vai vir uma carta foda aqui pra gente Galera Show Veio zap Tá maneiro 10 zap Bola de fogo Top Top Vamos de novo no baú grátis aqui galera Vamos lá 81 de ouro Veio duas geminhas Agora veio Goblin do dardo Show de bola Veio Arqueira E Veio esqueleto Tá maneiro A gente gosta de esqueleto Nível 4 Esse deck aqui Meu Deus do céu Vai ficar top Baú de ouro E vamos que vamos Galera Galera Vai lá no meu canal novo A descrição O link tá na descrição aí Beleza Conto com o apoio de todo mundo Se inscreve aqui no canal também Dá essa moral Esqueletinho Veio o Ariat Tem que culpar meu Ariat Galera Tá utilizando demais Que o 3 mosqueteira Bárbaro de elite Show de bola Mais 290 A gente culpar ele E agora vamos no baú da coroa Vamos ver se vem coisa boa Que eu gostei desse baúzinho aqui Show de bola galera Duas geminhas Beleza Veio o gang Olha isso Veio o tesla E Veio o bagulinho do dardo E agora veio Servinho Não gostei do baú da coroa Mas tamo junto Galera Eu espero Vou botar aqui no deck Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Abração Fui